E aí Eu vou colocar o seu bato, a gente fica com a perna. Ah, velho! Vamos cuidar dela. Ai, ai! Ok. Quem nasce a perna agora? É isso? Acho que é o Bratão. Ele não contou tudo. Ele atrapalhou a perna do cara. Batura esporta. Se ele não perdeu a perna, foi. Ai, ai! Ai, ai! Vai, deixa o braço no Ciro. Deixa o braço no Ciro. Deixa o braço no Ciro. Tá bom, então colabora com a gente aí. Ô, André! Tá, galera. Tchau! Agora, vamos começar a caminhar para um hospital aqui de Sonoro. Mais um acidente rindo trevo pela nossa equipa da tecnologia. Imagens de vários adírios do Rio de Janeiro. Pode ter, comunidade. Deixa ela vir comigo, por favor. Tchau! 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 Tchau!